A propósito da sobretaxa do IRS de que tanto se fala, é preciso perceber como se cobra um imposto que incide sobre os rendimentos anuais durante apenas uma parte do ano. Pode ser tecnicamente difícil, mas politicamente parece agora altamente provável. O Primeiro-Ministro garantiu no início da semana o fim da sobretaxa em 2017 para quem ainda paga este imposto, mas a falta de detalhe levantou dúvidas sobre se esta taxa extraordinária acabava já em janeiro. E fazendo fé nas palavras de António Costa ao Diário de Notícias, é possível que o compromisso assinado com os partidos da geringonça não seja respeitado na totalidade neste Orçamento do Estado para 2017. O que trará problemas na cobrança do imposto é que o IRS incide sobre o rendimento anual e por isso o fisco vai ter de fazer mais contas no acerto final. Ora, se vai ser eliminada em julho ou em outubro, o que é que vai acontecer? Vão ter que se fazer contas que tecnicamente serão mais complicadas a nível do cálculo do IRS final porque vai ter que haver contas diferentes com os outros períodos. Ora, nem sempre a autoridade tributária tem conhecimento dos momentos em que foram gerados determinados rendimentos. E foi o que já aconteceu em 2010, ainda com o governo de José Sócrates que aplicou pela primeira vez a sobretaxa com a entrada em vigor a 1 de junho desse ano. Se agora a sobretaxa terminar a meio do ano, será numa lógica semelhante. Porque se vamos eliminar a sobretaxa, por exemplo, em outubro, aí estamos a dizer que os rendimentos de outubro a dezembro não terão sobretaxa e fazendo-o proporcionalmente poderá prejudicar algum tipo de rendimento. Agora, é uma questão da opção do governo poder querer seguir por essa via. Este ano, cerca de 80% das pessoas não pagam a sobretaxa porque a cobrança concentra-se nos escalões mais elevados e é preciso perceber que as taxas de retenção não correspondem ao valor final da sobretaxa que cada um paga, até porque é preciso salvaguardar a situação do contribuinte que tenha outros rendimentos, como os recibos verdes, cujo valor não é fixo por mês.